Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Olá povo de Azeroth, eu sou Aegis e eu trago um vídeo que vocês pediram que é o Reagindo. Então saiu agora um novo vídeo do novo patch 7.3, o caminho de Argos, e eu vou trazer um vídeo reagindo ao novo vídeo que acabou de sair na Gamescom. Então se você quer assistir isso, continue no vídeo. Muito bem, meu povo bonito, vocês pediram o Tito Ares, então vai vir fazer um React, está acontecendo agora a Gamescom, e acabou de sair o vídeo, tem 5 minutos que saiu esse vídeo, o caminho para Argos, e eu vou fazer um vídeo. Reagindo ao novo patch, patch 7.3, esse vídeo, então a gente vai ver junto, em primeira mão, estou assistindo com vocês, eu não vi esse vídeo antes, ok? Então vamos lá, ver o que vai acontecer no caminho para Argos. Por milhares de anos, a legião vem nos caçando. Tantos mundos destruídos, tantos heróis mortos... Eles estão fazendo um review, né? Chefe Guerreiro! Não podemos continuar correndo. Já passou da hora de nós atacarmos. Todas as nossas forças já estão preparadas. Estamos mesmo. Quando chegarmos a Argos, encontraremos o Exército da Luz, e então daremos início a invasar. É uma benção estar na sua presença outra vez. Ficou doido esse design do Manta. Quando tomam aqui, a morte dos demônios é definitiva. Dê o melhor de si. Acabem com eles! Você nos condenou! O círculo está quase completo. Nenhum mortal deve perdurbar o Renascimento. Nenhum mortal deve perdurbar o Renascimento. Nenhum mortal deve perdurbar o Renascimento. Nós iremos à luta. Esta será a última batalha por Argos. Meu Deus do céu, meu Deus! A caça então a Argos. Chegamos finalmente a Argos e o pet sai agora. Spoilers aqui para quem não viu. O pet sai no dia 29 de agosto. Ou seja, está chegando. Faltam só alguns dias. Chega o novo pet de World of Warcraft. Então a gente vai até que enfim chegar em Argos. Eu achei o vídeo muito bacana. Esse modelo do Manta tinha que ser implementado. Porque é muito legal essa afeição do mano que tem aí no nosso turalho. Ficou muito legal esse vídeo. Vocês desculpem, eu não falei muito porque eu estava prestando atenção. Foi a primeira vez que eu vi. E eu gostei muito. Não sei se vocês estão animados. Eu acho que assim, tem muita coisa que vai ser mais do mesmo. Como sempre, né? Novas. World Quest, aquelas coisas todas. Mas eu estou animado em mudar de continente. Em ver coisas novas. Realmente a Blizzard está acertando em produzir mais conteúdos. Mais recentes. Trazer mais coisas, né? Então vamos lá enfrentar a Argos aí no dia 29 de agosto. Eu espero que vocês tenham curtido. Diz aí o que vocês acharam dessa animação. Vocês acharam legal? Foi bastante? Não foi? A Blizzard deveria fazer mais ou não deveria? Diga aí o que vocês acharam nos comentários abaixo. Que isso é muito importante para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de reagindo. Então deixe o seu like aí se você gostou. E continue acessando o www.cojanuol.com.br Que lá a gente traz sempre muitas novidades. Um grande abraço e tchau! Curta e siga as nossas redes sociais. Elas estão na descrição deste vídeo. Se você quiser falar comigo, estou 24 horas online e respondo o mais rápido possível. Se você for um cara legal, podemos conversar e quem sabe jogar alguma coisa juntos.